Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui pra vocês galera. Dessa vez aqui pra mais uma dica de classe e a arma da vez é essa que vocês estão vendo aqui, a SWAT 556 que pra muitos é a pior assalte do jogo, já na minha opinião eu acho que não cara, ela é uma arma muito boa e muitos vão me crucificar pelo que eu vou falar agora, mas eu prefiro jogar com ela do que jogar com a M8A1 cara, comigo pelo menos cara, M8A1 precisa quase sempre pra matar com duas rajadas e com a SWAT eu consigo já matar com uma rajada muito mais fácil já que o dano dela é mais alto né galera, porém ela atira mais devagar. Mas vamos dar dica de classe com ela aqui hoje, beleza? Vou começar botando aqui os acessórios então que eu costumo utilizar. O Aronsite dela não é um dos melhores, mas eu não gosto de utilizar reflex nela, eu acho que até é um Aronsite razoável, você consegue jogar muito bem com ela. E outra coisa, a SWAT aqui é uma das assaltes que carrega mais rápido, então não há necessidade de você estar colocando o porta munição pra ela, beleza? Eu vou estar passando pra vocês, gurizada, duas combinações que eu costumo utilizar nela aqui. Uma delas é com coronha, já pra diminuir o recói né, vocês já vão ver porquê. Caso você queira utilizar ela por rajada, não há necessidade de você colocar o coronha. Caso você queira utilizar ela no modo automático, aí você vai ter que utilizar, porque pra longe ela dificulta um pouquinho a situação galera, beleza? E a segunda aqui que eu vou utilizar é o estoque, todo mundo já sabe pra que faz o estoque aqui. Pra quem não sabe, quando eu estiver mirando eu consigo me movimentar para os lados mais rápido, beleza? E o terceiro que eu utilizo aqui é o selecionador de disparo. Como eu falei pra vocês galera, eu prefiro jogar de SWAT do que jogar de M8. M8, como eu falei, muitos de vocês vão me crucificar por falar isso, porque a M8 é uma das armas mais adoradas da galera no Black Ops 2 né cara. Mas eu não gosto muito, não sei se interfere por causa da minha conexão que é muito ruim aí, o hit detect do jogo fica muito ruim, mas quando eu jogava direto eu preferia mais jogar com a SWAT, que ela tem um dano bom. E você deixando ela automática, gurizada, ela vai ficar muito boa cara, porque ela vai matar com 3 tiros muito fácil, gurizada. Caso você queira utilizar ela pra matar de longe, tipo jogar um TDM, um Domination, que é que você vai pegar mais longas distâncias pra você matar, eu acho que o coronha é essencial pra você jogar com ela usando o selecionador de disparo galera, porque fica bem ruinzinha pra tu atirar de longe assim. Caso você queira jogar tipo um Free For All, que você vai pegar os caras mais de curta distância, tu troca aqui o coronha pelo silenciador galera. Normalmente é isso que eu utilizo, essa combinação aqui. Por quê? Porque eu gosto de jogar mais Free For All, e quando eu vou jogar outros modos que eu vou pegar os caras mais de longa distância, eu me acostumei com o recoy dela, mesmo ela tendo um recoyzinho chato pra matar de longe, tu acaba se acostumando, então vai de você escolher uma dessas duas combinações pra você estar utilizando, beleza? Testa as duas e qual você gostar mais, você utiliza, beleza? Aqui na vantagem 1, linha dura pra pegar o streak mais rápido, obstinação com certeza, né? Pra quem não sabe, obstinação, quando você toma o tiro, a sua mira sobe lá no teto, com obstinação, sua mira não vai subir. Vou utilizar aqui uma série de vantagem 2, pra colocar o oportunista pra gente conseguir pegar as municiones do chão, beleza? E um outro que eu acho essencial aqui é o destreza, que faz com que após eu correr, eu consiga puxar a mira mais rápido, beleza? Então essa foi a classe de SWAT que eu estou trazendo aqui pra vocês. Essa aqui é a última assalte que faltava eu trazer aqui para o canal, todas as outras armas, todas as outras assaltes, todas as outras SMGs, tem dica de classe delas aqui no canal, caso você queira, beleza? Se eu não me engano, das LMG eu trouxe todas também, ou falta uma, das Sniper eu já trouxe, acho que todas, ou falta uma também. Então se você quiser, dê uma verificada aí no canal, com dica dessas armas aí, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje foi esse, se você gostou deixa aquele like, o favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal, e me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo, teste aí galera, você não vai se arrepender, ela tem um dano muito bom, e você utilizando aqui o serenador de disparo, ela fica muito boa galera, muito boa, e não briguem comigo porque eu falei que prefiro ela em vez da M8, cara, isso aí é opinião né velho, opinião é que nem bunda, cada um tem a sua né moleque? Então é isso aí galera, vamos tentar bater 300 likes nesse vídeo aqui, dá pra chegar, se você gosta do canal, gosta dessa série de dica, mesmo já fazendo o tempo que lançou Black Ops 2, acho que é interessante aí, trazer uma dica de classe, até porque muitas pessoas vêm jogar, muitos novos jogadores né cara, começam a jogar o Black Ops 2, então tá aí a dica pra vocês, beleza? Então não mais era isso, eu vou me despedindo por aqui, valeu, falou e... fui!